Dá, claro que dá. Isso é uma outra história. Tem um grupo chamado Grupo do Tório, que diz que dá para fazer reator nuclear com Tório. É um pouco mais complicado, mas tem um pessoal estudando isso. Dizem que até 2030 sai reator nuclear à base de Tório, que tem a vantagem de não poder ser usado para armadilha. Dá para recuperar, Tório é rendido, tem, mas é mais fácil jogar fora. Porque a terra vale mais, um metro quadrado, e onde tem uma nascida na praia, vale muito mais para você recuperar aquele Tório que está lá. Diga. Como o senhor mostrou ali, agora a Paris tem uma quantidade de ação absurda. Existe algum levantamento que mostra que a quantidade de câncer nessa região é mais alta do que... Não, não tem. O que tem um trabalho da década de 60, de um geneticista famoso no Brasil, chamado Warwick Cat. Não sei se alguém ouviu falar dele. Foi um homem das abelhas, porque deixou escapar a abelha aplicando no Brasil e tal. E ele usa... Ele usava... Ele está com 93, 94 anos, uns 20 anos a mais do que eu. E ele usa abelha, por causa da evolução mais rápida, com um tipo de datação genética. Ele soltou a abelha lá e depois foi um tempo depois verificar como estavam essas abelhas. Então ele viu que teve algumas alterações genéticas nas abelhas naquela região. Agora, de evolução de câncer, não. Porque a radiação, ela é... Por exemplo, o senhor colocou... Eu fiz isso... Onto estava fazendo isso. Peguei o pessoal da física lá do centro de radiação. Se você colocar em cima da areia, tem uma quantidade alta. Mas se você começa a afastar, começa a diminuir. Porque a emissão é beta. Então cai rapidamente. Então o perigo não é quem está morando, quem está por perto. É o pessoal que se integra na areia. É muito difícil de você verificar, porque é uma pessoa que é turista. Vai lá, fica lá três dias, quatro dias, porque vai embora. Então você não tem como acompanhar. É muito difícil de fazer isso. Principalmente mineiro, né? Principalmente mineiro, né? Para Ibarapuaria é praia dos mineiros. Agora, a coincidência maior é o seguinte. Nesse cientista, o Guarapuaria fez estudos em Guarapari só disso, que eu não consegui achar, mora no meu prédio. Moro no meu prédio. Moro no quinto andar e moro no segundo andar. Só que não dá mais pra conversar com ele. O alemão já pegou ele. E o tamanho da praia é pequena lá. A praia é... Deve ter quanto? 100 metros? Essa praia? Essa praia. Ela deve ter uns 500 metros. Um mínimo. Não, certo. Tem sim. Eu estive lá. Então, tem sim. Tem uns 500 metros. Se você pegar de lá, aponta na outra. Uns 500 metros. Não tem, não. Como você falou, não tem. Porque é difícil de você acompanhar. Porque são pessoas que vão, ficam lá quando vão embora. Então, não tem como você... E também a radiação. Se você for medir a radiação de um lado fora da praia. Assim, não tem praticamente nada. O risco é a pessoa que se enterra na vida. Aí eu fico enterrado na vida. Tomo uma dose de radiação alta. Se você passar para fora daqui. Você passar como eu fui lá. Fiquei lá uma hora na praia. Porque eu corri na praia, de lado para o outro... Não tem. Mas esse programa aqui você citou que joga dinheiro fora... os institutos que jogam realmente por falta de controle, entre aspas, ou o próprio ciência sai contente, joga dinheiro à vontade fora, porque ao invés de você mandar para locais em assuntos realmente de grande importância, acabam andando para qualquer lugar. Mas em termos, por exemplo, era coordenada por que agência? Pelo CNPq e quem fez a distribuição foram os geólogos, os geólogos, mas tem alguns químicos que recebiam um caro de dinheiro, por exemplo, o senhor Henrique Tom, que nunca viu uma terra rara na vida, nunca foi muito bom trabalho na terra rara. Mas nesse caso o H é bem alto. O pessoal que tem mais coisas que eles aplicaram para interagir, o pessoal do empenho, que é um projeto, não recebeu nada. Eu não recebi nada. O pessoal de Recife, que tem muita publicação, não recebeu nada. Se você pegar, se você clicar, a maior parte dos canceiros foram 13 grupos, tirando de um ou outro que tem, que tem uns 3 ou 4, o pessoal que você tem, que tem de fato alguma composição contra a data rara, eu já contei a rápida, sem se juntar todos os 13, assim, um da nem metade do que eu tenho explicado, porque tem 10% das teses. mais um pouco. Bom, a melhor das outras coisas são mais agrábulas. Pois, energia, você acha que eu gostaria de explorar realmente em termos de uma pequena híbrida. Você sugeriria, por exemplo, a gente tem um ponto de alguma chance de explorar qual das áreas que ele teria mais chance de realmente ter um desenvolvimento lucrativo? Veja bem, quando você vai explorar então o híbrido, você precisa ver para quem você vai vender. Quem usa terra rara é alta tecnologia. Tirando, por exemplo, o oxi-serie que é usado para polimento, usado para polimento de lentes, que é simples. Mesmo a tecnologia de fazer ímãs não é uma tecnologia global. Ela tem uma patente que vem de japonês, para produção dos ímãs de neodina. de japonês. Esse é o pessoal do sul que está interessado na secretarina, o IPT. Agora, se você produzir óxido da Europa, você vai vender para quem? Quem vai usar o óxido da Europa? Qual vai vender em quilômetros? Está onde? A GE, Silvânia, então estamos na China. Como é que a gente acaba com, entre aspas, o mundo acaba com a China aqui para explorar a população. Os ricos estão explorando o mundo como um todo também, porque você transfere todas as empresas para lá, porque lá tem trabalho escravo, uma ou outra, e você pode jogar os seus resíduos, e seja o que Deus quiser. Então, precisaríamos ter alguma forma de evitar dessas coisas. Você citou o livro de roupas. Para mim, o cara é antipatriota que vai aos Estados Unidos gastar muito dinheiro para comprar roupa aqui. Se você pegar, geralmente as pessoas compram etiquetas, que a outra que é fabricada aqui, ao meio do preço que ele foi comprar lá, o veste tão bem quanto mais etiqueta dentro. Não, mas tem fabriquinha de etiqueta aqui, você pode não. Mas, você compra a ponte, compra o outro também, desse importado, do preço, economicamente, mas a maioria gosta de colocar o selinho ali, que... Eu também estou comprando por quê, mas eles só compram como agente, então também todo mundo. Talvez, nós somos juntos lá. Não, esse aqui eu comprei, nossa, é a gente. Esse aqui eu comprei uma semelhante. Mas, complementando, então, a observação do professor João, qual é o nicho de mercado que você vê que poderia ser explorado no Brasil nas terras águas? O nicho de mercado que eu vejo é você ter uma tecnologia boa para a produção de lantânio, para catalisador da fábrica da Petrobras. para ter um processo, pelo menos em escala piloto, que se acontecer alguma coisa de importação, você não dependa de começar a tecnologia do zero para poder... Uma coisa é você fazer na bancada, outra é ter uma... Então, acho que nós deveríamos estar preparados para ter uma... Hoje nós gastamos quase mil toneladas de óxido de lantânio por ano. A Petrobras tem na fábrica de 1.000 toneladas de óxido de lantânio por ano. O que tem que ter? Tem que ter um processo montado, produzindo, mesmo que o governo põe em dinheiro, que não vai competir com o chinês, digamos, para produzir 50 toneladas. Porque dali eu consigo fazer um scale-up. É isso que eu estou tentando... Ah, tem outro... Estou com uma patente escrevendo para recuperar o lantânio dos catalisadores da Petrobras. A pessoa está quase pronta. Está quase pronta. Quando eu falei isso para a Petrobras em 1988, eles viram na minha cara. Por quê? Ah, é tão barato, o que eu vou recuperar agora aí? Estão fora. Mas quando o preço passou de 5 dólares para 100, aí eles correram atrás da gente. Agora vai começar do zero, até você desenvolver a China baixou o preço, você quebra qualquer empresa. Então, algumas coisas o governo tem que dar um subsídio, tem que fazer. A parte dos magnetos também, mas não certo esse acordo. Tem que ter produção de neodino, tem que ter uma escala. Mesmo que seja pequena, mas que seja fácil. Você não vai sair... Eu sei fazer... Sei, sei quanto. 5 gramas, 10 gramas. E daí? Você viu quanto precisa de neodino com uma torrinha naquela? 600 quilos. 150 quilos por megawatt. Mas você tem que ter isso em mãos. Dizer, olha, a hora que eu precisar, eu já estou na metade do caminho. Eu já estou na metade. É isso que você precisa fazer. E o Brasil, ele importa essa terra rara? E acho que eles estavam querendo, inclusive, anexar essa importação de terra rara a produtos que a gente fez. Não, a China agora cada vez dificulta mais a exportação. Antes, digamos, eles exportavam a terra rara. Vamos dar um exemplo das outras. Exportavam para o Brasil a terra rara. Aí as fábricas aqui faziam as misturas. Depois passaram a vender mais elas separadas. Você tem que comprar a mistura de um coposfórico. Aí depois pararam de exportar tudo. Falaram, se você quiser fazer não, também fazer na China. Então, os bichos que você vê é do magneto e do lampé. Magneto e catalisador para quebra de petróleo. São os dois mais... O resto é tecnologia de ponta. Você vai fazer... Por exemplo, uma preocupação dos Estados Unidos é muito grande porque... Esse é um material muito usado na indústria abélica. Térgio, por exemplo, é bastante usado nos sonários. Então, tem essa... A indústria abélica usa bastante. Dicenadores, laser, laser de litro vermelho, guia de onda também. Serra, você então coloca que do ponto de vista de lucratividade, pensando no ponto de vista do empresário, aquele que vê dólar e quer milhões de dólares no final da caminha. Não é tão relevante, então, você produzir terra rara, mas do ponto de vista estratégico é essencial. É, do ponto de vista estratégico. É um problema de estratégia de segurança nacional. Ah, só mais uma historinha. Quando teve a guerra das rovinas, como é que a Argentina abriu o veículo logo? A Argentina tinha petróleo, mas ela importava os catalisadores dos Estados Unidos. A Tátia liga pra lá e fala, não manda mais catalisador pra Argentina. O que é que eu vou fazer com o petróleo? Como é que eu vou botar o petróleo? Não tem como. Foi nesse momento que foi, logo nessa altura que foi estabelecida a fábrica carnal de catalisadores. O Brasil também se deu conta que, se quisesse ter uma independência, não adianta ter o pré-sal. Eu não coloco petróleo no tanque do carro. E pra ter essa soberania, quantas empresas hoje você acredita que nós precisaríamos no Brasil? Porque tem que ser empresas de pequeno porte, pelo que eu entendi. É, empresas de pequeno ou médio porte. Mas a mineração de terra já é de pequeno ou médio porte. Não é como mineração de ferro, de cobre. Mas algumas poucas dariam conta? Não, dariam. Algumas, três empresas aí, que pudessem ser. Que tinham que estar sempre a par dentro das tecnologias, que fossem empresas que não tivessem fins lucrativos. Como é que desenvolveu a indústria aromática brasileira? Quanto dinheiro não foi jogado na Embraer? Será que era lucrativa no começo? Mas a sugestão seria ter uma Embrapa das terras águas? Eu acho que seria um pouco além. Eu acho que seria ter um tipo de Embrapa ou de minerais, entende? De um modo geral. Não é só as terras águas. As terras águas, as terras águas. Você tentar dar um valor agregado. Você tem um laboratório de pesquisa que pudessem dar valor agregado a Uniópolis, a... Enfim, que você pudesse não vender... Não só vender commodities. Porque a ideia, hoje, dessas mineradoras, é para vender commodities. Eles querem fazer... Quem quer votar na mineração, não estão vendendo agora porque não conseguem competir. Tá? Não conseguem competir. Pessoal. O grande problema no Brasil é que o mercado... O parque industrial brasileiro não é sofisticado o suficiente para demandar. Esse é o grande problema. O líder, para montar uma indústria desse tipo, é um movimento para troca de lâmpadas... Era fenomenal do ano 1781. Faça uma coisa sobre... Pô, na China tem uma telemetémica, que era vários tempos. Agora... E quem fabrica isso? Não se arrapolou. Na China. O que precisaria era, na verdade, alguém que se dispusesse a fabricar. Lando no Brasil, que os análises caras da área, tem que ser subsidiário de qualquer jeito. Foi o que o Japão fez, quando ela se industrializou. Então, o drama todo é que a universidade... Nós fazemos o que devemos fazer. Corretamente, não podemos ser culpados por isso. Agora... Tudo o que os radios públicos têm à mão... Tem... Vale para nós, mas não tem... Então, eu queria discordar. Nós somos culpados. Porque você só valoriza o cientista brasileiro que faz publicações de alto impacto. Você não tem... Se alguém fizer uma pesquisa, o tipo de aproveitamento de minério, não tem valor nenhum. Porque isso vai ter... Porque o valor dela... É mais o que? Mais local. Os minérios não são exatamente iguais em todo mundo. Então, você tem que fazer adaptações para poder... E aí, você não valoriza. Quer dizer, quem tem uma... Quer dizer... As minhas patentes não têm valorização nenhuma. Agora, publicar um trabalho no Jornal Chemical Physics, tem. Mas quem é culpado disso? Quem é culpado? São nós que vamos dar valor na hora de você avaliar... Ou paga, você valoriza tremendamente um trabalho do Jaques e você deixa ele dar trabalho. Ele avaliar um trabalho em Química Nova, que teve um alcance enorme para a população. e o número de brasileiros que leem Química Nova, e o número de brasileiros que leem o Jaques. É isso que você tem que levar em ponto também. Não é que você possa publicar qualquer coisa na Química Nova. Mas se um trabalho é de boa qualidade, ele tem que ter o mesmo peso. Isso que a gente tem que também valorizar. Tem que saber valorizar. Não sei. Ah, aí tá. Falta uma ponderação. Lá para as esferas científicas. Eu estou observando dessa forma. A gente fica olhando uma coisa só. E... Eu lhe garanto que, se começar a sair coisas interessantes na Química Nova, você deveria saber disso no americano. Mas sai coisas interessantes em Química Nova. Não precisa publicar em inglês. Não precisa em português. Mas sai coisas interessantes em Química Nova. Tem uma coisa muito boa. E tem um alcance grande. E tem certeza que os americanos, quando descobrirem isso, desde o sábado já, eles vão organizar. Tem. Então... Lembra daquela história da... daquelas revistas soviéticas, quando eu estava... Sim. Tinha um escritório chamado Consultants de Nova York. Eles... Eles faziam. Eles pegavam as revistas soviéticas, e traduziam em inglês, e tudo que digitam... Máquinas... Máquinas... Se você vai na biblioteca, virar um músico... O quê? Porque alguém descobriu que os soviéticos, apesar de fazer uma química ou uma física um pouco estranha, né? Era altamente interessante o resultado. Começaram a traduzir. Isso era estratégico. Eu nunca soube quem estava atrás desse escritório, mas, provavelmente, o manual do governo americano. E a história dele, você publicar na Química Nova, uma da minha entrevista, foi bom, né? Tem algum modelo de discurso? Não precisa... Nós precisamos nos valorizar mais. Esse aqui é o contexto do... Então... Você dá uma medalhinha, porque alguém publicou no Jacques, e ela publicou no Canova, esse cara, ela não presta. Eu acho que isso é muito parado. Tem uma revisão, tudo igual. Quando a Patécio cometia essas coisas estranhas, ela subsidiava a... a... a revista das feiras, ela ia avaliar as coisas... Pô! Ele já viu uma coesquinha, porque se subsidia, e ao mesmo tempo não dá o valor... Por isso que a culpa, eu digo, não somos nós, é quem está... acima de nós, que parece que não conseguem ver de uma forma estratégica, ele percebe que está colocando. Eu acho dolorosa a história dele. Eu fui aluno dele, e vi um pouco o que aconteceu, algo que não existe mais. Tem um prédio, um formato de prédio ali, Agora não tem um... Mas tem um prédio, mas tem um prédio, mas tem um prédio. E, ao mesmo tempo, tinha uma empresa chamada Lacta. de chocolate. É chocolate. É chocolate. É chocolate. É chocolate. Que, hoje, é o pessoal do mundo nacional. Que fala de carne, que é um prédio. Então, nem chocolate, não se fabricou mais. mais. Essa é uma... uma discussão... complexa aí, que iríamos... eu sou um pouco temerário esse cenário, acho que mesmo a coisa que nos Estados Unidos teve um boom imobiliário, nós estamos caminhando por um boom científico, a depender das ações que a gente está nos próximos anos. Nós criamos a regra para nos dar artes a si próprias. Não sei o que é, Paulo.